Música O COSEMES, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, apresentou durante o Seminário Estadual da Atenção Primária uma proposta para preencher a lacuna deixada pelo Mais Médicos, hoje chamado de Médicos pelo Brasil. Neste novo programa federal, o Estado deve perder mais da metade das vagas. De 1.320, distribuídas em 375 municípios, passa a ter 634 vagas, deixando muitas cidades descobertas. Em Novo Hamburgo, por exemplo, dos 46 profissionais, restaram 36 que não devem ser substituídos. O programa agora mudou, ele tem outros critérios de enquadramento e Novo Hamburgo não se enquadra pelo seu índice de desenvolvimento humano, questão populacional e outros critérios que estão estabelecidos na portaria do programa. O que isso representa para nós? A perda gradativa de médicos. De acordo com o COSEMES, cerca de 97 municípios precisam urgente de médicos. O objetivo é criar um programa em que o governo do Estado possa quitar a dívida com os municípios a partir da contratação de profissionais. Pelo menos 18 cidades gaúchas não se encaixam nos novos critérios do Médicos pelo Brasil. É uma maneira da gente abater a dívida que o Estado tem com os municípios e gerar assistência e atendimento às pessoas. Para a gente conseguir, claro que não vai ter 100% de cobertura dos 497 municípios, mas diminuir um pouco de municípios que vão ficar não contemplados pelo programa do Ministério da Saúde. O governo do Estado não só mantém regularmente os pagamentos de 2019, como está em dia com a negociação feita com o COSEMES e a FAMUR. Então, o Estado está valorizando a gestão dos municípios, está mantendo os compromissos dos incentivos, e está aqui junto para que, quem sabe, nesse evento, a presença do Ministério, possamos ver outras alternativas. Conforme o COSEMES, a proposta de um programa gaúcho deve ser apresentada para o governador nas próximas semanas, para que seja articulada a viabilidade da ideia para o próximo ano. Pontos estratégicos de lajeado recebem câmeras inteligentes OCR. São equipamentos capazes de fazer o reconhecimento de caracteres. Isso permite identificar placas. No momento que um carro alterado passa pela câmara, essa câmara automaticamente acusa. E aí já dá uma reação, tanto na policiamento ostensível e na polícia judiciária. Com isso, o que a gente quer? Diminuir o índice de roubo, e de roubo a pedestres e veículos. Então, o que a gente quer? A gente quer fortalecer a cidade como um todo. Então, essas câmaras estão em vários locais da cidade, vão ser coordenadas ali pelo centro de comando integrado. A partir do momento, então, que reunimos mais imagens, irá facilitar muito a polícia civil para formatar os seus inquéritos, a promotoria para oferecer a denúncia e até a própria resposta eficiente do policiamento ostensível através da brigada. Os equipamentos vão fazer parte do sistema de cercamento eletrônico de lajeado para combate de crimes. O município já conta com cerca de 20 câmeras de vídeo monitoramento e agora passa a contar com 12 pontos do sistema OCR de reconhecimento veicular. Nós temos 25 câmaras, né? Nós estamos colocando 12 já, né? Então, a gente quer dar o start, tornar público quando as 25 somadas já existentes estiverem todas full, né? Eu acredito que mais duas semanas, assim. A partir do momento que estiver totalmente operacionalizado, tornar público, né? Mas eu já garanto, já está funcionando. Não na totalidade, mas já está, sim. Além do combate criminal, os equipamentos também podem contribuir para o trânsito. A questão especificamente, né? Da identificação de alguns veículos que estejam em infração. Isso ele vai nos permitir, tá? Seja com a restrição de rodagem, licenciamento vencido, pode ser futuramente ampliado para a questão de utilização para controle semafórico, controle radares. Quer dizer, é um sistema que permite muita coisa. A gente pode criar muito em cima dele. A quarta-feira se mantém sem grandes mudanças no tempo. Segue a nebulosidade na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, com pouca oscilação de temperaturas. Há um aquecimento agora no começo da tarde e volta a esfriar no fim do dia e noite. Não há previsão de chuvas. Porto Alegre segue com muitas nuvens e frio. A temperatura varia entre 7 e 14 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima é de 4 e a máxima chega a 16. Em Passo Fundo, na região norte, os termômetros também ficam entre 4 e 16 graus. As estatais Seitec e Trens Urbi serão privatizadas. A informação veio da Casa Civil do Governo Federal. As duas empresas gaúchas estão na lista das 17 que serão vendidas ainda em 2019. Desde 2015, a empresa de trens urbanos tem registrado queda no número de passageiros transportados por ano. Entre 2017 e 2018, a redução foi de 3,3 milhões de usuários, com pouco mais de 51,750 milhões no total. Segundo especialistas, a diminuição está relacionada ao aumento do desemprego. O Ministério da Economia vai anunciar nesta quarta-feira a relação completa das estatais que o Governo Federal pretende negociar. Agora, a gurizada ganhou uma sala-container chamada Maker Space, feita especialmente para eles. Mas o projeto piloto, que ali é Educação, Arte e Tecnologia, já iniciou em maio deste ano. Nesta fase inicial, são 100 alunos aqui na Escola Municipal Mário Quintana e mais 300 estudantes entre 8 e 16 anos de outros três colégios, também na Restinga e dois na Zona Norte da capital. Todos os dias, no contraturno da aula regular, a turma está reunida para continuar aprendendo. Só que de um jeito diferente. Fazer canal no YouTube, fazer um blog, fazer e-mail. Está curtindo essa parte? Sim, muito. O professor Daniel ali ensinou a gente a fazer as coisas de DJ. Não tem música aqui, é? Tem. A gente gosta bastante de dançar também. É um novo jeito de estudar? É. Bem legal, bem divertido. E isso ajuda para a escola normal? Também dá mais vontade de vir à aula? Dá. Dá bastante vontade de vir para a aula. Blog, games, robótica, arquitetura, cinema, escultura, artes cênicas. Essas são algumas das possibilidades incluídas na proposta pedagógica do Instituto Besouro Fomento Social. A parceria com a Secretaria de Educação de Porto Alegre foi viabilizada por um termo de fomento, em que o Instituto entra com a sala e os profissionais e a Prefeitura com 100 mil reais em equipamentos, como notebooks, para as quatro escolas. O aporte mensal é de 88 mil reais para atender 400 alunos. E os projetos são conectados. O turno regular o professor segue dando a matéria dele. E o que nós fazemos é potencializar, por exemplo, o ensino da tabuada pela manhã, potencializar com instrumentos que eles vão ver um drone subindo, baseado na tabuada que eles viram pela manhã e assim por diante, dentro das outras atividades. Então é realmente tornar prático o ensino que eles têm no turno regular. E isso faz muita diferença nas nossas vidas e imagina na deles que estão começando, ainda não estão entendendo o que eles querem fazer da vida deles, não só profissionalmente como seres humanos. Os seres humanos, quanto mais informação, com certeza pessoas melhores. E como é que essas crianças vão pensar para daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Elas precisam estar inseridas no mundo digital e para estarem inseridas elas precisam ter contato desde cedo. Estudantes sendo preparados para as profissões do futuro, aliando o conhecimento à tecnologia. Não é só fazer o que os adolescentes hoje têm interesse, mas é também trazer aqui o conhecimento do letramento, de como se escreve, de como eu produzo um texto com qualidade, né? E é isso que a gente quer. A gente quer, para além de trazer a inovação, trazer as competências básicas de compreensão leitora, de raciocínio lógico, de domínio daquilo que vai lhes dar as bases para as construções futuras. É possível que você já tenha passado por esses casarões, mas que não saiba que trata-se da instituição museológica mais antiga do Estado. Se você já entrou no Museu Júlio de Castilhos, é possível que tenha se impressionado com o material exposto, que propõe um passeio pela história dos modos de vida, no que chamamos hoje de território gaúcho, lar de muitos povos, desde bem antes da colonização. A atual sede foi a moradia do estadista Júlio de Castilhos, que criou a instituição em 1903. Após a morte do ex-presidente, o antigo casarão foi adquirido pelo Estado e recebeu o acervo e também assumiu o nome daquele que o criou. Decorrido mais de um século desde sua formação, a importância do museu parece ter ficado em segundo plano, diante das dificuldades financeiras. Na tentativa de retomar seu papel, o espaço está sendo reformulado. Com o piso deteriorado e a ameaça do mofo, busca recursos para a reforma que totalizaria 10 milhões de reais. Ao mesmo tempo, a mobilização da comunidade pode fazer a diferença no dia a dia, uma vez que doações pontuais contribuem para a sua preservação. Apoiadores podem ajudar o museu por meio da campanha Emoldura a História, que recebe moedas e qualquer valor para ser investido na emolduração de quadros. E do financiamento coletivo da campanha, Essa História Também é Minha, disponibilizada na plataforma Kikante. Nós estamos diminuindo a quantidade de exposições, estamos aprofundando a pesquisa no acervo que será exposto. A ideia é de que as novas exposições tenham uma participação dos grupos sociais referentes à temática, então, em uma modalidade de construção colaborativa, e se adequou também à programação geral do museu. Com muitas histórias para contar por meio de um acervo abrangente, o resistente Museu Júlio de Castilhos abre ao público de terças a sábados, das 10 da manhã às 5 da noite, com entrada gratuita. Música 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 Música